Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é o chefe de novo, mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mushoku Tensei, o anime de criança de 35 anos. Que nome feio pra galera esse anime. Bom, é de um canal que eu não conheço, meu editor, inclusive, o link dele vai estar na descrição aí, dá uma passada lá pra ajudar ele, valeu. Bom, é do canal que eu falei aqui que eu não conheço, o nome do canal, o nome do canal é... Mi... Não, desculpa, é... T... É... Chisukiwa... Porra? Pera aí. Chisukiuraia. Meu Deus do céu. Chisukiuraia. Oi! Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bom, como eu falei, foi uma solicitação aqui do meu editor. O cara tá me ajudando pra nada mais justo do que eu tava vendo o vídeo também que ele me fez, né? Então, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema, não sei exatamente o que se trata. É bom, eu sei que, bom, pelo título tá falando que é provavelmente de uma loli que parece criança, mas é adulta. É... Aquele efeito Elaine do Nanatsu no Taizai que namora com um cara de 3 metros. Enfim, é... Só bora ver naquele mesmo esquema, beleza? É... Com certeza. Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal. Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Eita, essa poderosa Black Sharks aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, eu continuei aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com a tubarão. Vem brincar comigo, vem. E é, eu estou gravando aqui com o meu quarto, é... Da minha casa mesmo. Que eu fiquei com preguiça de montar aqui o Chroma Key. Aquele pé aqui tá meio zoado. Enfim, é meio chá de montar, então vai ficar assim mesmo. Acabou. Quem sabe sou eu, caralho. É, tá bom. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria. Aaaaaaah. Esse vídeo contém spoilers. Hello, depois. O problema é seu, porque o vídeo é meu. Mushoku Tensei. É, mais um isekai. Sim, eu adoro isekais. E Mushoku Tensei foi outro anime que trouxe a famosa fórmula de um otaku recluso. Que morre e vai parar em outro mundo. Meu amigo, mas que plot do rito, hein? Que plot. O nosso protagonista se chama o Gordo do Doritos. Ou pelo menos foi esse que eu quis chamar ele. Por simplesmente representar os otakus da maneira mais realista possível. Após morrer depois de uma overdose de tanto soltar pipa. O nosso protagonista renasce no novo mundo. É sério? Além de muitos isekais que o otaku que não sabia nem amarrar um cardaço do nada vira um rei demônio. Aqui nosso querido o Hudeus começa do zero como um embrião. Mais que um ponto. Ainda ele tem a sua mentalidade na sua vida passada. Que se você parar pra pensar, ainda ele tem 35 anos. Peito, 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 peito. Rudy? Não, então é... Cadê você? Rudy? Olha, uma calcinha. Acho que é bem visível que o Hudeus não é a pessoa mais boa pinta do mundo. Mas aquele negócio, né? Ele é só uma criança. Com 35 anos. O anime apresenta cada personagem com a vivência que Hudeus tem cada um deles. Onde conhecemos mais sobre seus pais e a empregada. Onde de primeira vista eles são uma família bem feliz. Onde seu pai e sua mãe são ex-aventureiros. Sim, eles se aposentaram com 20 anos de idade. Bem-vindo ao jovem moderno. E a empregada... O que é a empregada? Que mora com a família e constantemente está sendo vijada pela pobre criança. Mas que belo par de peitos, hein, moça? Eu nunca disse que era no bom sentido. Afinal, estamos falando de um Isekai. Onde 90% dos protagonistas não prestam. Mas pelo menos a família dele tem algum tipo de decente. Será que eu estou muito novo para falar que eu estou duro? Essa criança de 35 anos está perdida. O anime começa a tomar outro rumo. Quando o nosso garoto descobre a magia nesse novo mundo. Onde ele encontra 5 livros. E quando ele abre, libera uma magia secreta. Que poucos seres nesse mundo tem. Ó. A goteira. Caralho. Basicamente, Rudus não tem nenhuma habilidade especial. Mas por conta disso, ele aprende as magias com uma certa facilidade. Pois vamos lembrar que ele tem 35 anos. Apesar de estar num corpo de uma criança de 5. Parando para pensar, isso parece muito aqueles papos de Lolicon. Ah, ela tem 400 anos. Então pode. Pode, pô. Sim, mano. Deixa eu só fazer uma ligação rapidinho. Confia, pô. Alô, é da polícia? Após treinar vários meses, ele aprendeu a usar uma magia avançada. Quando ele foi utilizar pela primeira vez, ele explodiu a casa dele. Ô, amor. Dá tchau pro teu filho, porque a partir de hoje ele vai dormir fora de casa. E é assim que os pais deles descobrem que o Ruri, na real, é o novo Harry Potter das magias. E para ele aprimorar ainda mais rápido tudo que ele aprendeu, eles decidiram contratar um professor de avara que é raba pra ele. E moleque, quando eles apresentaram, quem é seu professor que ia dar aula pra ele? É a Loli de 50 anos, viu? Ah, minha waifu chega no anime. Ela é basicamente a sensei do nosso garoto de 35 anos de idade. Que ele mesmo, tendo noção que é uma criança nesse mundo, ele faz de tudo pra dar em cima da coitada. Gata, eu não sou cavalo, mas pode montar em mim. Será que eu falo pra ele que eu tenho 50 anos? Ela se chama Roxy, e ela é um demônio em guardo. Sim, os demônios acabaram diminuindo algumas coisas aí, mas... Diferente de muitos personagens femininos e secais, ela não foi usada como alvo por nosso protagonista querer dar uns pegas. E nem ao menos foi alvo de sexualizar essa... Ah, esquece que eu disse, esse anime não presta. Foi graças a Roxy que descobrimos sobre o passado do protagonista, onde ele sofria bullying e era recluso na vida passada. Abra o alas pro loteirista do ano! E por causa dos seus traumas na vida passada, o dos sinceros problemas pra sair de casa pra socializar. E aí que chega nossa querida Roxy e faz nosso caro recluso sair de casa pela primeira vez. E aí garoto, quer ir num lugar cheio de mulher bonita? Bora! Ué, cadê meu arem? E assim que ela faz ele sair de casa, ela ensina uma magia avançada pra ele. Que literalmente explode o cavalo, por motivo nenhum. O bichinho fica até descadeirado, sem entender nada, porque tomou um raio na cabeça. Eu sinto que cavalo em anime só saiu pra se fuder. Após tudo isso, a professora decidiu que ia embora da cidade. E o nosso protagonista, que não sabia nem atravessar uma rua direito, finalmente decidiu que ia pra padaria sozinho. E aí que ele acaba fazendo sua primeira amizade, com uma garota. Ô mano, eu acho que tudo é errado aqui no roteiro, isso aqui é um garoto. Ah, se tu tá falando, isso é eu pra negar, né? E com o passar do tempo, Sylvie e Hoodies acabaram ficando bastante próximos. Onde ele começou a ensinar vários a vara que é rabo pra Sylvie. E acabaram formando laços bem mais pró... Ô mano, tu tem certeza que isso não é uma garota mesmo? Tão te falando, mano, isso aqui é um garoto. Se liga! É um garoto? Eita caralho, cadê o pau? Eu te falei, porra! E depois de cometer mais de 32 crimes e um só banho, Rudy fica mais bolado que um sapo quando fala que ele não lava o pé. E pra tentar fazer as pazes com a Sylvie, ele pede um conselho pro seu pai. Que logo faz você duvidar um pouco sobre sua procedência como pai. Filhão, a dica de hoje é o seguinte. Só bota ela na parede, dá uma respiradinha no ouvidinho dela e chama ela pra cama. Ô pai, eu tenho 7 anos, caralho! E depois dessa cena de pai e filho, eles acabam dando muito mais destaque pra ele. Onde vendo de primeira vista, ele parece ser um puta pai de família foda. Onde treina o seu filho pro x1 no HG no Minecraft, manda os ensinamentos e é um puta marido de respeito. Amor, eu tô grávida. Eu também. Peraí, quer dizer que eu vou ter gêmeos? Esse velho não presta. E assim descobrimos que o pai dele é um tremeiro de um arrombado. E a fama dele só piora mais pra frente. Onde a gente acaba descobrindo que ele já pegou todo mundo. E que ele é basicamente um ex-personante de Sekai. Onde todo mundo já quis dar pra ele e ele já quis dar pra todo mundo. Após isso, Rudy decide que vai pro melhor colégio de magia da região. E não, não é o Senai. Mas uma coisa acabem pedindo ele. O cara que agora é uma garota, não quer que ele vá embora pra estudar. E como todo bom gado, ele decide que vai começar a trabalhar pra pagar o colégio dos dois. Pra eles irem juntos. Então você quer começar a trabalhar, não é mesmo? Sim, eu quero. Qualquer trabalho? Qualquer trabalho. Então falou, filhão! E foi assim que Judas foi expulso, quer dizer, mandado pra fora de casa por 5 anos pra trabalhar pro tio dele. Basicamente, o trabalho dele era ensinar magia pra sua prima. E quando ele vai conhecer a garota, ele já recebeu um tapa na cara pra começar a ficar esperto. E aí ele decidiu cuidar da maneira mais sensata possível. Eu não queria chegar a esse ponto, mas eu achei que seria necessário para que... Porra! Ai! Ah, fudeu! E assim, Judas conheceu a personagem mais insuportável de todas. A encarnação real da Zandere. E é claro, com essa personalidade que ela tem, é difícil convencer ela que magia é um negócio legal. E assim surgiu a melhor ideia do mundo. Por que não fingir um sequestro pra salvar ela só usando magia pra mostrar o quão magia é maravilhosa? Acorda, Menosada! Carai, não é que o Paulo sabe atuar bem? Moleque, o Paulão tá mandando beijão. Até parece real. E assim, o plano de ser sequestrado falsamente vira o sequestro real. E aí que acontece uma das cenas mais fodas do anime. Quando o Judas manda um fogo de artifício pro alto e chega a mulher gato, metendo dois capas nos caras. E faz o Judas ficar até em choque depois de ver duas pessoas sem cabeça pela primeira vez. Moleque, aqui só tem a mão da Globo, meu Deus. Logo após isso, ele convence a Iris a aprender magia. E aí que o vô deles aparece e manda ela fazer uma das coisas que mais me irrita no fundo da minha alma. Não entendi. Seu velho filho de uma p... E a relação deles começa a melhorar bastante a decorrer dos episódios. Onde ele começa a ensinar magia pra Iris e pra mulher gato. Que, meu Deus, que mulher maravilhosa. Ela estuda com o Rudeus. Ela brinca com o Rudeus. Ela faz conta com o Rudeus. Tá, eu não vou mentir. Talvez eu esteja apaixonado. E com a aproximação deles, o Rudeus já começou a ser um cara merda de novo. E só lembrando que ela tem 10 anos e ele tem 7. Mano. Na real não. Na verdade ele tem 7. E vocês acham que é só isso? Após uma festa surpresa de 10 anos pro Rudeus. Todo mundo decidiu que os dois teriam que casar e ter filhos. A mãe que odiava ele começou a amar ele. O vô que eu odiava também começou a amar ele. E o cavalo que já amava ele começou a amar ele ainda mais. E decidiram botar uma garota de 12 anos e um suposto moleque de 10 pra fazer coisas mais de 18. E pra piorar, o autor fez um negócio romantizar. Véi, ele tem 35 anos. 35! A polícia vendo isso deve estar vibrando de raiva. Mas como todo anime se cai, um vilão alguma hora tinha que aparecer. E quem diria que ele ia ser o gás do Fortnite. E depois do Battle Royale invadir até o anime, acontece uma das cenas mais fugadas do mundo. O gordo do Doritos, o suposto Rudy, falando com o deus do Fullmetal Alchemist. Após isso, ele acorda do lado de um cara de cabelo verde com uma pedra vermelha na testa. Que é da raça de demônio Supardo. Que só de ouvir esse nome, é de Sandero e fica como? Travada! Os supardos têm uma reputação terrível pelo mundo. Basicamente, eles são tratados como monstros agressivos. Mas, ninguém liga. Ele decide que vai ajudar geral a voltar pra casa. E assim, segue em sua viagem. Onde eles encontram um vilarejo. Que olha só a cor de cabelo de todo mundo. Lembra alguém, lembra alguém, lembra alguém. E no vilarejo, descobrimos mais a história dos demônios supardos. Em que eles foram enganados e usados e blá 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 blá. E seguindo viagem, eles decidem que vão ficar numa cidade de demônios. Onde irão juntar dinheiro, trabalhando como aventureiros. Mas, só tem um problema. O cabelinho verde ali, é temido pela região. Por causa dos boatos que ele é um assassino perigoso. Chamado Dead End. Mas, nada que o disfarce não resolva, não é mesmo? Certamente estou invisível. E quando eles estavam na sede dos aventureiros, eles acabaram sendo zoados por todo mundo de lá. E assim que chega um dos personagens mais odiados desse anime. O Jean. Que, meu Deus, que cavalo que me irrita. A primeira missão deles foi procurar um gatinho. E quando eles acham, descobrem que um pessoal estava burlando o sistema das missões. E o cabelinho azul fica puto. Onde o senhor barata até perde a cabeça nessa brincadeira. E aí, descobrimos as piras desse cara. Ele quer fazer ações boas. Para blá 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 blá. Ninguém quer saber sobre esse cara. E assim, eles começam a roubar as missões do ex-grupo do cabeça de barata. Onde foi a primeira missão leve avançado que eles conseguiram pegar. E foi assim que, no meio da missão, eles acharam um grupo que estava precisando de ajuda. Podemos ir ajudar eles. Ainda não. E agora? Ainda não. E agora? Ainda não. E o cavalo acabou descobrindo que eles estavam pegando missão de outro grupo. E moleque, esse cavalo não irritou só eu. Ele irritou até o Hudeus, que por um lésimo de segundo ele pensou. Moleque, eu vou acabar com esse cavalo. Mas a cidade vai junto. E no momento que o Hudeus estava preparando sua magia para fazer um cosplay de Pain. O Dead End revela a sua identidade. Não é possível. Você é o Dead End. Mas gente... Com todo mundo descobrindo que ele era o Dead End, eles acabaram tendo que ir embora da cidade. Onde após isso, tiveram um diálogo bem bonitinho. Onde eles acabam decidindo que vão para outra cidade. E para não dar o mesmo problema que deu nessa outra cidade, o Dead End teve a melhor ideia do mundo para se disfarçar. Mano... É, eu também ficaria irreconhecível. É só tirar o óculos, passar a zero e ficar como? Caracão, tá ligado? Mano, enfim... O anime pareceu interessante. Me lembrou muito aqui ReZero e também... Qual o nome do outro mesmo? Que tem o... Ai, cara... Tem o... É Kazuma o nome do cara? Eu esqueci o nome agora que é o protagonista BR. Tem até um rap dele agora, mano. Ai, caraca, eu esqueci o nome agora do anime. Tem outro Zekai também que eu já assisti. Inclusive, já botei lá, se eu não me engano, lá no Facebook. Enfim, ou aqui na... Ou na Twitch, melhor dizendo. Enfim. Mano, é legal. Assim, eu estou começando a achar interessante esse gênero de Zekai. Né? Foram poucos. Na verdade, só foram dois. Pelo que eu me lembro. Que eu assisti. E o Rakuchou é Zekai? Porque ele morre, ele vai para outro mundo, mas ele ressuscita. Ele volta... Não, não é Zekai. Na verdade, ele retornou para o mesmo mundo, mas ele volta para o mesmo mundo. Enfim. Bom, eu vi poucos. Pronto, eu vi poucos. Mas eu achei isso legal. Eu gostei para caramba desse canal aí. Está de parabéns. O camarada, ele é muito engraçado da forma de se expressar. E bom, eu agradeço o meu editor aí por ter me dado essa sugestão de vídeo. E eu vou fazer o que eu geralmente faço. Bom, agora eu venho aqui no canal do cara. Eu vou deixar aqui um like para ele. E me inscrever no canal do Chisuki Uraia. Chisuki... Mano, eu tenho que falar devagar esse nome aqui. Mano, o nomezinho que é difícil de falar. Esse nome de japonês que eu vou te falar aí. Mas, mano, parabéns aí. Tamo junto. E é nóis na fita e no DVD. E bom, DVD... Enfim, deixa eu falar. E é isso, meus filhos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu só peço que vocês venham aguardar. Que eu esteja trazendo mais vídeos para vocês. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal ou de outros. Vocês já sabem como é que funciona. É só deixar nos comentários. Que eu estarei vendo todos os comentários. Aqueles que tiverem mais likes e episódios que estarem pegando para assistir. Beleza. Então, muito obrigado por ter acompanhado ao meu vídeo até aí. Quero agradecer a você que é membro do canal. E tem me apoiado diretamente ao trabalho do Negão. E, é claro, você que é inscrito do canal. Que embora eu não seja membro. Mas você me ajuda com a sua inscrição. Com o seu like. Com os seus comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. E você também é a galera que está me seguindo na Twitch. Peço até desculpa porque meio que estou meio parado lá. A internet aqui não está ajudando muito. Eu fiz até uma live aqui no YouTube também. Que não foi tão bem sucedida como eu esperava que fosse. Enfim. Estou tentando resolver essa questão. Mas vamos ver se eu consigo voltar essa semana. Ou no máximo na próxima aí. Para poder trazer vídeos para vocês lá. Está bem. Beleza? Inclusive eu estou fazendo uma reac de ré zero lá. Tá? Gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária. Bochecha de nós. Bochecha de nós. Bochecha de nós.